Meus campeões, o mercado automotivo vem passando por grandes transformações, seja nos veículos, com a chegada de novas tecnologias, ou na forma da utilização do carro, mas também vem novidades e bem interessantes no conceito de comercialização, de compra e venda do carro. E aí, neste conceito, meus campeões, novidade interessante que é online. Você fazer uma compra de forma online ou forma presencial e tem surgido uma startup especializada neste assunto, a Cantã. E é sobre isso que a gente vai saber um pouco mais agora com o Ricardo Cápel, que é o gerente aqui da Cantã. Cápel, na verdade, esses novos conceitos cada vez mais presentes no nosso dia a dia. O que é esse conceito da chegada da Cantã? Bom, primeiramente, bom dia, né, Brasolim? Prazer em falar contigo, teus ouvintes, telespectadores. O conceito da Cantã nada mais é do que a palavra, ela tem uma origem japonesa, então ela traz um significado de agilidade, conveniência, praticidade, que é o que a gente busca e tem buscado todos os dias. Essa startup, ela nasceu de uma união de três grupos no Brasil, né, Itavema, no Sudeste, Via Sul, no Nordeste e a IESA. Então, nós somos uma startup do Grupo IESA, que inaugurou a nossa loja física aqui no dia 3, né, agora, desse mês de junho. E como eu te falei, assim, a ideia, o objetivo, né, é revolucionar esse mercado de seminovos, é trazer uma oportunidade do cliente em vender o seu carro, né, pra gente, a gente comprar o carro do cliente e também comprar o nosso carro. Tanto pelo meio digital, né, quanto pelo meio físico. A gente permite, através do site da nossa empresa, que o cliente entre com pouquíssimas informações do seminovo dele e a gente já passa pra ele uma ideia de precificação do seminovo, né, baseado numa realidade de mercado, né, e também, do outro lado, ele tem a possibilidade de olhar todo o nosso estoque, tanto os veículos que estão aqui fisicamente na nossa loja, quanto os veículos que estão pra entrar no nosso estoque e poder fazer ali também a solicitação e a necessidade da compra dele também do veículo nosso. Através do site que a gente tem na nossa empresa, www.cantan.com.br, o cliente acessa a opção quero vender, olha aqui, ó, quero vender, clica aqui em avaliar meu veículo e com pouquíssimas informações, em menos de um minuto, Brizolinho, eu consigo precificar o carro do cliente e dar pra ele a informação. Neste momento, a minha equipe já recebeu a informação desse lead do cliente e já estamos entrando em contato com ele pra entender dele a experiência no site e aí começar, de fato, a negociação. Aqui é uma precificação, de novo, sem olhar o carro. Sim. Com coragem, né, pra poder pagar o carro pro cliente e dizer pra ele, tô querendo comprar o teu carro por esse valor. Por esse valor. E aí começa a negociação. Essa negociação também faz parte do cliente vir com o carro aqui, presencialmente, a gente faz uma inspeção, a inspeção localiza-se no lateral da loja e aí sim a gente pode, inclusive, passar um valor superior ao que o site mostra. Eu vou no quero comprar. Comprar, boa. Isso, vou quero comprar, escolho a região. Você tem toda a lista do estoque. Aqui aparece toda a lista de todas as Cantãs do Brasil, seleciono o estado, Rio Grande do Sul, dar, clique em buscar, vai aparecer o estoque da Cantã aqui da Avenida Ceará. Digamos que eu queira comprar essa Captur, né, então o cliente seleciona a Captur, aqui aparecem todas as fotos dela e uma visão 360 do carro também. Que legal, hein? E aqui embaixo ele tem a opção de dar ou o interesse dele ou simular, inclusive, o financiamento, ou seja, o cliente pode fazer toda a jornada dele tanto pagando à vista quanto simulação de financiamento no próprio site. A gente tem veículos seminovos de todos os anos, tá? De todas as faixas de preço. Agora, o grande, o mais importante pra gente, o que a gente preza muito aqui na Cantã é a qualidade. Então, todo o veículo que entra aqui, ele é devidamente inspecionado, revisado, né? A gente prepara o carro e ele só entra aqui no showroom 100% preparado e apto pra vender pro cliente final. Isso elimina, Kapler, uma grande dúvida que as pessoas têm. Puxa, eu vou comprar um carro, umas online. Como é que sei a qualidade desse carro? Como é que garantia vocês dão? Exatamente. A gente tem a possibilidade do cliente visualizar todas as fotos. Então, são cerca de 20 fotos internas e externas dos carros no site. A gente tem a possibilidade da loja física e o cliente, desde já, super convido a todos pra virem aqui olhar os carros presencialmente. E a gente tem, dando ainda mais credibilidade no nosso produto, a garantia. A garantia de um ano em todos os veículos que nós temos no nosso estoque. Então, o cliente não sai daqui sem ter pelo menos a garantia de um ano do seu veículo. Em alguns momentos surge a dúvida. Puxa, mas se eu não gostar do carro, sei lá, não tiver muito do que eu tava imaginando ou até, entre aspas, sonhando com aquele carro. Vocês têm uma garantia? Tem uma devolução? Como é que funciona isso? Só na Cantambres, Olinho, um carro comprado, você tem até sete dias pra fazer a devolução dele sem ônus algum pro cliente. Sete dias só? E por que isso? Porque a gente tem a certeza da qualidade que a gente tá entregando. Boa! Boa! É, meus campeões! É aquilo que a gente comentou, né? O mercado automotivo vem evoluindo muito rápido, não só no automóvel que você usa, nas tecnologias, no conceito do carro, mas também na forma de negociação. E essa startup, a Cantã, realmente vem aí e tá dando uma agitada, uma sacudida neste mercado aí. É um novo jeito de comprar e vender o seu semi novo. Cantã, deixa com a gente! Boa! Então, meus campeões, fica a dica! Boa!